Arname não quer saber das desculpas do Comandante-Geral da República, Bernardino Rafael. Nós só já morreram. E na altura que nós precisamos dele, ele não esteve lá. Isso é brincar com o povo. Isso é só gota de água no oceano. Não faz sentido. Ele já matou muita gente. Através dele muita gente morreu. E até hoje nos diz, estão na cadeia, por culpa dele. Nós estamos presos aqui com quatro municípios, por culpa dele. Porque a polícia que andava a recolher os editais nas mãos da escandatura. Recolhia e pegava vai a cadeia. Recolheu, pegou vai a cadeia. Ele mesmo meio que determinou. São polícias que estavam nas mesas de votação. Quando a lei diz que devem estar a 300 metros. Mas eles estavam lá dentro. E ainda dizem que a população não pode ficar aqui, pode votar, votar para casa. Não, devem ficar aos 300 metros. Assim como essa polícia mesmo deve estar a 300 metros. Mas eram eles a dar ordens.